Olha o peixe, peixe bom, aí peguei, outro bonito, não tão bonito que nem esse, mas é um dublê, ó, gigzinho, sensacional, tô segurando o perco aqui, vou tirar esse aqui, soltar esse menorzinho, e esse aqui é que nem eu, ó, ó o olho dele aí, enxerga, esse outro olho dele é cego, ó, tá, e como tá gordo, ó, ó como tá gordo, come muito o Misterium, a like my cameraman, ok, bora, valeu bichão!